Olá, eu sou João Paulo Holanda, um dos autores do livro Arapiraca, Cidade da Gente. Então eu vim justamente pra cá apresentar esse livro a você, aluno e professor do 6º ao 9º ano da cidade de Arapiraca. O que é que tem de bom nesse livro? Veja que capa magnífica. Nós temos aqui um dos pontos culturais de nossa cidade, um ponto científico que é o nosso planetário e caso da ciência. Lá nós temos uma diversidade de atividades, inclusive de visitação pra observarmos, pra conhecer um pouco mais de um universo. O que é que existe além daquilo que a gente pode ver que é no céu, que é no firmamento, as estrelas, os planetas e tudo mais. Então o planetário é um ponto de referência na nossa obra. Então vamos lá fazer esse passeio? Bom, o livro é dividido em um conjunto de unidades. Na primeira unidade, Arapiraca, Lugar de Viver, nós vamos começar a discutir, a falar sobre Arapiraca, a terra do fundo, a origem da nossa terra, do nosso lugar. Localização geográfica, quais são os símbolos oficiais que fazem parte do nosso povo. O brasão, a bandeira, o hino de nossa cidade. Na unidade 2, nós temos aí história e memória. O que é memória? Qual é o nosso pensamento? Quais são as nossas raízes? De onde é que a gente vem? Os nossos antepassados, a nossa terra. Desde a origem, o processo de emancipação, até os dias atuais. A feira livre, o fundo, que são pontos importantes da nossa cidade, além dos aspectos sociais. Como está divididas as classes sociais? Quem faz parte da nossa comunidade? Quem faz parte da nossa cidade? Quem faz parte da nossa cidade? Quem faz parte da nossa cidade? Quem faz parte da nossa cidade?